Muito legal, a gente teve um, por um lado um desprazer, mas por outro lado foi um prazer de entrar em contato com você por uma polêmica que aconteceu recentemente em relação a um post que aconteceu uma confusão sobre a questão do Megadeth, né? Uma coisa muito legal que não sei se foi o Kiko Loureiro ou algumas pessoas na internet começaram a fazer uma campanha, eu até aderi a campanha Juninho Gravador no Megadeth, seria sensacional ver você fazer um som com os caras. E aí, um ou outro comentário assim, preconceituoso, eu como filho de nordestino me senti extremamente ofendido e a gente como brasileiro se sente ofendido com qualquer tipo de preconceito, porque o Brasil, de certa forma, a gente é um país de terceiro mundo, então a gente sofre preconceito, a gente sabe como é essa sensação e eu queria que você comentasse um pouco essa questão do, por que algumas pessoas não aceitam essa alegria e querem tentar colocar os outros pra baixo, essa coisa maravilhosa do povo nordestino, o que tem de errado com as pessoas, Juninho? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente tenta... É difícil mudar o mundo, né? Mas por que algumas pessoas são tão infelizes assim, cara? Olha, Nando, a vida é uma sucessão de batalhas. Quando eu percebi que com a minha irreverência, com a minha desenvoltura, com o amor que eu tenho inexplicável pelo contrabaixo, um amor realmente surreal, eu sabia que eu ia encontrar concorrentes, eu sabia que eu ia encontrar opositores, mas não de uma proporção tão forte dessa, das pessoas chegarem e quererem, assim, atingir até as minhas raízes, a minha identidade e o amor que eu tenho pelo nordeste. Sou muito criticado na minha cidade, sou muito criticado no meu estado, Rio Grande do Norte, sou um cara que, eu quero dizer com toda sinceridade, que as portas se abriram pra mim, mais fora do que na minha casa. As oportunidades e o valor e o carinho e o respeito do Júnior Provador, do artista, foram mais de fora do que realmente do meu nordeste. Mas quando parte pras pessoas quererem bloquear as suas raízes, bloquear a sua essência de um nordestiniano que quer vencer na vida, isso aí me atingiu muito. E eu tive que colocar isso nas redes sociais pras pessoas verem realmente o grau do brasileiro de não valorizar o próximo. A página Wikimental é uma página maravilhosa, uma página totalmente democrática que repreende todo tipo de preconceito e de racismo, seja qual for a sua denominada região ou qualquer forma de cultura. Mas, independente de qualquer coisa que esteja passando, que esse cara fez, eu sou cristão e eu não, assim, perdoei em Cristo, mas eu tive realmente de colocar isso pra frente. E isso me atingiu muito, sabe, meu psicológico, porque eu passo, Fernando, vários momentos na vida de mensagens negativas das pessoas quererem realmente me destruir. Mas uma mensagem dessa foi uma mensagem realmente que pesou muito a minha essência e eu não aceitei isso. E eu quero que essa pessoa realmente, que a justiça seja feita e que a gente procure realmente a união, procure realmente buscar o fair play. A música não é uma competição. A música, ela tem que quebrar todas as suas raízes, suas origens. A partir do momento que o meu instrumento contrabaixo, ele é usado, seja em qual for o denominado ritmo, e que possa colocar uma literatura, como eu estou colocando, não trofofagia, eu me denomino realmente um baixista que eu faça essas versões. Mas eu sou um cara que eu tenho muito que aprender na vida, mas eu também não sou um cara que eu mereço ser esculachado como eu fui, sabe, dessa forma. E a Wikimetro foi muito solidária e me emociona até os dias de hoje de saber que tem pessoas como vocês que estão me protegendo, que estão me dando ênfase, estão me dando toda a força e credibilidade para que eu consiga, pelo menos, eu lutar pelos meus objetivos e ter meu ganha-pão.